Professora Mariana, você é uma mulher de lutas, não é de hoje que você enfrenta em campo várias lutas. E recentemente o Partido dos Trabalhadores colocou a possibilidade do seu nome sendo cogitado para disputar a Prefeitura Municipal nesse ano 2016. Como a senhora recebeu essa possibilidade? Claro, e pessoalmente isso me lisonjeia, sentir que eu posso... Desculpa. Senti que eu posso trabalhar, que eu posso fazer alguma coisa enquanto cidadã, enquanto pessoa política para mudar a cidade. Agora, é claro, no momento eu tenho algumas outras frentes na universidade que me envolvem. Eu tenho projetos de pesquisa, projetos de extensão com mulheres presidiárias, com todas essas questões. Tenho o sindicato dos docentes que são espaços de luta onde nós também vamos construindo. E foi essa posição que eu coloquei para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é importante, mas não estou fugindo. Eu estou dizendo que nesse momento eu tenho outros espaços onde a minha presença está sendo também cobrada, exigida e onde eu sinto que é preciso a gente ainda fortalecer essa luta. Até porque o Partido dos Trabalhadores não se aliar com partidos que nacionalmente são os principais algodos do governo Dilma. Com certeza, ainda tem essas situações que precisam ser amadurecidas, ser ponderadas, ser consideradas. Não é apenas ganhar por ganhar, para amanhã está como hoje o PMDB está fazendo. Cair fora e debandar sem ter nenhum compromisso. Que é a grande questão que eu coloco nessa questão da discussão do impeachment. O PMDB é corresponsável pelo governo. O vice-presidente é do PMDB. Então ele tem corresponsabilidade. O Michel Temer em vários momentos assumiu a presidência da República. Então tem que assumir a corresponsabilidade. Então eu acho que alianças têm que ser construídas nessa perspectiva de corresponsabilidades assumidas e depois vivenciadas e partilhadas. Não é só para uma eleição para você ganhar e depois cada um se debandar e assumir seus interesses particulares e esquecer o coletivo nesse processo.